Três mulheres foram presas com barras de pasta base de cocaína. A apreensão da droga, avaliada em 4 milhões de reais, foi na MG50, em Divinópolis, região centro-oeste do estado. Droga avaliada em cerca de 4 milhões de reais. Tabletes com marcações que ainda são desconhecidas pela polícia. Mas o alto valor da pasta base de cocaína impressiona. São 40 tabletes apreendidos dentro destas malas. As drogas estavam em vários ônibus que saíram de São Paulo e seguiam até Belo Horizonte. Segundo os policiais, a operação foi feita aqui na MG050. Ainda durante a madrugada, um ônibus foi parado. Dentro dele estava uma mulher e com ela uma mala com vários tabletes de pasta base de cocaína. Mas essa ocorrência ainda teria outros desdobramentos, porque mais dois coletivos foram parados. Ao todo, três mulheres acabaram detidas. Conversamos com uma moça, aproximadamente 20 anos, e perguntando, ela falou que estava na rodoviária e que lá na rodoviária contactaram ela para trazer esses entorpecentes. A gente conseguiu identificar que viriam mais dois ônibus. Uma delas disse que receberia 1.500 reais para fazer o transporte das drogas. Uma tem diversas passagens pela prática do tráfico de drogas. A gente acredita, inclusive, que foi ela que aliciou as outras duas, né? Tendo em vista que as outras duas, até então, elas não tinham nenhuma outra passagem.